Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Garimpo do Mês que é aquele vídeo que eu mostro as paradas que eu garimpei na loja física, loja online durante o mês inteiro eu junto as peças que mais valem a pena, não só pelo valor, mas também pelo estilo eu trago aqui pra esse vídeo pra mostrar pra vocês as peças e onde você consegue encontrar, beleza? E aí ó, esse vídeo aqui tem várias peças que eu falei no vídeo de tendências verão 2021 e aí se você tava procurando as peças e não tava encontrando, fica ligado que nesse vídeo eu vou te mostrar alguma delas Começando com esse short aqui jeans, maneiríssimo, destroyed e com esses respingos As duas coisas estão em alta, as três né, o short, o destroyed e os respingos Cara, esse short aqui ele vestia muito bem e dá uma olhada nesse look aí como ficou bem irado Esse look aqui inteiro ele é da Zara e aí uma outra coisa aqui que tem nesse look que eu nem tinha mostrado pra você nem falei aqui ainda no canal, que é a questão das camisetas com a costura do ombro mais baixa Lá na Zara já tem várias dessas camisetas, eu nem cheguei a falar porque na verdade eu achei que não ia pegar com muita força aqui no Brasil ainda porque ela tem uma pegada bem street Na verdade eu só encontrei na Zara né, então não sei, vamos dar uma olhada aí nas outras lojas mas se você curte essa pegada mais street, pode investir nessas camisetas com essa costura mais baixa porque elas estão em alta, essa questão do street, do urbano, tá bem alta aí então não precisa ter medo Próxima peça que eu quero mostrar pra vocês é esse short tie-dye Preciso nem dizer que tie-dye tá em alta, ele vem em alta aí desde o inverno só que agora ele vai saindo das peças, né, pro frio e ele vai ganhando as peças que são mais arejadas então eles vão saindo do moletom e eles vão vindo pros shorts, pras camisetas e no caso esse short aqui tá maneiríssimo nessa pegada tie-dye e aí eu já falei com vocês aqui nos vídeos anteriores a diferença de short pra bermuda esse aqui é um short e eu coloquei com essa camiseta que também é uma tendência pro verão 2021 que é essa pegada aqui em de colos já falei também em de colos bem parecido ali com o Tom Pastel e aí né, a diferença é tão pouca que cara, em de colos e Tom Pastel vamos botar tudo no mesmo bolo aí porque elas são bem parecidas uma com a outra mas se você quer tá com vocabulário mais rebuscado pro verão 2021 esse daqui é um candy colos e aí outro look que eu separei aqui pra mostrar pra vocês, outra peça no caso é essa calça, ela é uma calça cropped e aí gente, se liga nessa barra dela que maneiríssima ali com essa listra ali verde cara, eu curti demais esse detalhe e ela tinha também, ela também é destroyed e também tem os respingos pra vocês verem como os respingos realmente eles estão em alta no caso desse aqui o respingo já tá de uma maneira mais discreta do que na bermuda essa calça aqui, ela é da Rene e aí as peças da Zara que tem essa tendência de respingo e rasgada acaba sendo de uma maneira bem mais, mais forte sabe, o destroyed acaba sendo um destroyed mais marcante a parte do respingado acaba sendo mais forte e aí na Rene, por ser uma marca um pouco mais popular que abrange mais gente, uma massa maior do que a Zara ela acaba vindo com a referência, mas de uma maneira mais sutil então essa calça aí você vê que ela tem os respingos mas de uma forma bem mais sutil do que as peças que tem respingo lá da Zara e aí eu tava com essa camiseta aí também pra montar o look aí que também é Candy Colors, é um tom de verde ali Candy Colors maneiríssimo, gente, Candy Colors é a tendência master aí do verão 2021 eu falei isso pra vocês lá no vídeo de verão 2020, das tendências né que o Candy Colors era a peça que eu tava, a tendência que eu mais tava apostando e cara, dito e feito, pelo menos nas lojas de departamento, nas maiores lojas o Candy Colors tá aparecendo com força total dentro de todas as tendências pro verão 2021 e aí o próximo look que eu separei aqui também tem o Candy Colors que tá com esse short aí, cara, esse tom de azul aí eu me amarrei demais e aí o lance do Candy Colors, só fazer um parênteses aqui rapidinho tem a questão da coloração, se essa é uma cor que te favorece tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre paleta de cores e tal Candy Colors é uma cor que eu gosto muito, mas não é uma cor que tá na minha paleta então, Candy Colors não me favorece, tanto é que se vocês verem os vídeos aqui no canal tiveram dois vídeos que eu gravei com uma camiseta Candy Colors fica nítido no meu rosto como não me favorece acaba realçando olheira, acaba realçando mancha na pele, enfim porque não faz parte da minha paleta então, no meu caso, que a Candy Colors não me favorece porque não tá na minha paleta de cores é interessante eu usar nas peças de baixo então, esse short aí seria uma ótima opção pro meu caso e pra pessoas como eu que não tem os tons pastéis o Candy Colors na paleta de cores então, fica essa sugestão aqui, essa observação se você curte muito uma cor, coloca e observa ela antes de comprar beleza? pra você não comprar uma peça que vai acabar que você não vai usar tanto porque você não vai se sentir bem com ela e aí, se sentir bem no sentido de você olhar, você não vai se sentir bonito igual, de repente, você colocar uma cor que tá dentro da sua paleta acabou ficando um parêntese bem gigante aqui mas, enfim, se você tá boiando, entendendo nada que eu tô falando de paleta vá nesse vídeo que eu vou deixar aqui no primeiro comentário aqui do site você vai entender tudo isso que eu tô falando e muita coisa vai fazer sentido aí nas suas roupas, no seu armário algumas cores que você gosta, outras que você não gosta algumas que você gosta nos outros, mas em você você não gosta vá lá naquele vídeo, você vai entender tudo por lá e aí, eu coloquei essa camiseta branca escrito Freedom me amarei demais essa camiseta é uma longline e aí, já falei aqui no canal também da diferença de longline pra oversize eu vou deixar o vídeo aqui no primeiro comentário fixado essa daqui é uma longline então, se você curte esse estilo de camiseta não consegue encontrar vai aqui no primeiro comentário fixado que eu vou deixar o link dessa aqui e tem outros modelos também, beleza? tudo aqui no primeiro comentário fixado antes de eu ir pra próxima peça curte o vídeo aqui pra me dar uma moral é só você clicar no joinha que isso me ajuda demais, beleza? próxima peça que eu separei é esse short aqui preto listrado é uma peça forte, é uma peça marcante é uma peça bem estilosa que, cara, você coloca ali ele sendo o ponto focal do teu look que tá garantido o look vai ficar estiloso e aí eu coloquei com essa camiseta aqui me amarrei muito nessa mensagem sorria, tá quase acabando tem tudo a ver com esse momento que a gente tá passando de pandemia, de quarentena e moda é isso moda é você se expressar através das suas roupas você colocar pra fora aquilo que você pensa as coisas que você acredita a sua personalidade você colocar isso pra fora você se expressar através das suas roupas isso é moda então, gente, sempre que você for usar alguma camiseta, jaqueta, casaco que tiver algum desenho, alguma estampa para e pensa pra ver se aquilo ali tá te representando porque é isso você tá passando uma imagem com as suas roupas e as estampas, as frases que você usa isso tá ligado isso vai transmitir pras outras pessoas aquilo que você acredita e aí se você vai comprar uma camiseta ou enfim, alguma peça que tem uma frase lá em inglês você não conhece inglês cara, para ali rapidinho joga no Google Tradutor vai ali, vê o que significa e vê se aqui o que vai estar dizendo ali mesmo que em outra língua se aquilo tá representando o que você acredita o que você pensa porque você vai estar transmitindo uma mensagem através daquilo que você tá vestindo a galera que já é inscrita aqui no canal já tá ligada nisso porque eu costumo falar sempre sobre isso que moda é a gente se expressar através das nossas roupas se você é novo aqui no canal ainda não é inscrito cara, se inscreve aqui no canal se você curte conteúdo de moda masculina e cuidado masculino você pode se inscrever sem medo porque você tá no lugar certo você vai querer sair assistindo todos os vídeos aqui no canal você vai se viciar mas não tem problema os vídeos estão aqui pra você assistir mesmo pode pegar e assistir todos eles se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo tá acabando que aí eu vou saber não, comenta tá quase acabando que é a mensagem dessa camiseta que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final me deu essa moral, beleza? então é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau